A dona Odete, ela passou pela recepção em seis minutos depois de ter passado pela recepção, passou no acolhimento com enfermagem, foi feito sinais vitais, o serviço de urgência trabalha com sistema de classificação de risco, onde é medido sinais vitais como pressão, saturação, temperatura, pulso e da dona Odete em específico estava sem alterações significativas. Ela entrou com uma queixa de dor abdominal e aí foi acolhida e foi orientada a guardar, considerando que os sinais vitais não tinham alterações significativas. E aí a gente tomou, a enfermagem tomou conhecimento de que o quadro dela tinha rebaixado, que ela estava no banheiro, assim que a enfermagem tomou conhecimento dessa situação, de prontidão foi até ao banheiro, retirou a paciente e levou para atendimento médico. O médico avaliou, fez a medicação para dor com base na queixa da paciente, colheu os exames e com os resultados dos exames, após a chegada dos exames, com alteração, os medicamentos foram adequados, de acordo com a avaliação médica, e foi solicitada a internação no mesmo dia, com base nos resultados dos exames e de acordo com a avaliação do médico. Secretário, mas aí entre uma coisa e outra, tem um hiato que a gente não consegue entender. Vamos lá, eu acho que os seis minutos de atendimento inicial, impecáveis. Agora, teve um primeiro juízo de valor, o quadro é não prioritário, com base no que você está falando nos sinais vitais dela, essa parte eu entendo, mesmo porque a gente pode chegar bem e piorar, isso eu entendo. O que eu não entendo é como é que fica três horas no banheiro e só às sete horas da noite é que ela começa a receber tratamento. O senhor não acha realmente que é muito tempo para ninguém perceber nada que estava acontecendo ali? O senhor, na verdade, a gente tem todos os prontuários de atendimento, o atendimento, o atendimento médico não foi às dezenove, foi bem antes. Ela foi atendida por volta das dezessete horas com atendimento médico, já estava em atendimento com a enfermagem às dezenove horas, às dezessete horas, próximo às dezessete horas com atendimento médico. Então, assim, houve a perição dos sinais vitais, não teve alterações significativas e, como você bem disse, pode acontecer de ter um rebaixamento de uma hora para outra, tanto é que quando ela ficou no leito, a paciente foi avaliada, isso tudo está em prontuário, está muito bem documentado pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, desde o início do atendimento, houve melhora, aí veio o resultado do exame, depois houve uma piora, foi solicitada a internação, foi solicitada, foi encaminhada a transferência para o ambiente hospitalar, para avaliação com cirurgião geral. Então, assim, no prontuário tem tudo muito bem, o histórico muito bem escrito, muito bem justificado, cada procedimento que foi realizado, tanto pela equipe de enfermagem, quanto pela equipe médica. Então, assim, claro, com base em tudo que aconteceu, a Secretaria da Saúde já encaminhou todo o prontuário para a Corregedoria e Controle Interno da Prefeitura e para a Comissão de Ética, até para descartar qualquer possibilidade de falha na assistência. A Secretaria da Saúde com base, no despecho, tem que apurar, vai apurar, cada detalhe do atendimento da dona DET. Secretário, mas vamos lá, vamos voltar a esse ponto que eu acho muito importante de novo. Porque pode estar tudo descrito no prontuário, mas ela morreu, não é assim, é um fato, ela está morta. Qual seria o tratamento para alguém que tem lúpus e está com uma crise aguda de alguma coisa? O que tinha que ter sido feito? E mais, não demorou, na opinião do senhor, para perceber que tinha alguém passando mal no banheiro? Assim, não era uma situação que exigia uma intervenção mais aguda, mais rápida? Olha, Júlio, em relação ao lúpus, a doenças pré-existentes, o médico, ele avalia ali, com base, a paciente chegou com uma dor abdominal e isso tudo vai ser apurado, vai passar pela equipe, como eu disse, pela Corregedoria e Controle Interno da Prefeitura, vai passar pela Comissão de Ética Médica, que são órgãos independentes, para avaliar todo o prontuário. Essa questão técnica vai ser avaliada por profissional médico, que é o capacitado para avaliar outro tipo de atendimento médico e a Corregedoria vai avaliar todo o processo, vai verificar todo o processo, desde a admissão da paciente na recepção, ao acolhimento, ao atendimento médico, à transferência para o ambiente escolar, que no caso aconteceu com a Santa Casa de Franca. Claro, uma vez que você passa no acolhimento, sinais vitais, não tem alterações significativas, se o paciente é orientado a aguardar na recepção e num serviço urgente, como você bem disse logo no começo, o paciente pode rebaixar, quando acontece de rebaixar e a enfermagem prontamente verifica que houve um rebaixamento, de imediatamente é levado para o atendimento, seja na ala amarela, seja na ala vermelha, que é a ala de urgência, ou seja nos consultórios, que é a ala azul. Então, assim, ao tomar ciência, de imediato já é encaminhado para o atendimento médico e já começar o tratamento, que o médico entender que é necessário, de acordo com o quadro de clínio de cada paciente. Mas, secretário, uma coisa a mais. O segundo ponto é o seguinte, nós temos ainda essa dúvida, né? A família disse que foi lá por volta de 7 horas, que ela ficou 3 horas no banheiro. O senhor está dizendo que foi menos tempo, que teria sido, pela minha conta, que uma hora e pouco, né? Porque se é 3h38 que ela é admitida na rede, e é por volta de 5 horas que ela teria começado a receber o tratamento, daria uma hora e pouco. O senhor está dizendo que foi uma hora e pouco, a família está dizendo que foi quase 4 horas, né? Mas tem uma outra dúvida. Vamos avançar sobre esse momento. Então, ela passou a ser atendida no PS. Então, ela estava sob a responsabilidade de um médico, né? Que estava ministrando um atendimento ali a ela. Mas ela só vai conseguir, quer seja a sua percepção de tempo, a correta, quer seja da família, ela só vai ser efetivamente recebida pela Santa Casa 12 horas depois. E, a UPS só vai pedir a vaga para a internação dela, acho que no final da noite, se eu não estiver enganado. O senhor considera esses prazos corretos? E, a segunda coisa que eu queria muito entender. Afinal de contas, conseguiu a vaga para ela, ou de madrugada, diante do desespero, o médico botou ela na ambulância e falou, não, vamos lá para a Santa Casa, porque senão vai acontecer um desastre aqui. Porque, no sistema de internação da Santa Casa, ela não consta. O que aconteceu? Não, a vaga dela foi, sim, João, aceita na Santa Casa. Existe todo o processo, foi o disso. O médico, com base na queixa do paciente, no quadro clínico, o paciente se encontrava no momento, o médico avaliou, inicialmente fez a medicação por a dor e colheu os exames. Isso faz parte do protocolo, você precisa colher os exames até para entender qual que é o diagnóstico do paciente. Claro, a clínica do médico é soberana, mas, muitas vezes, ele precisa, para complementar o diagnóstico, ele precisa de colher exames, o X, o exame de sangue, o exame laboratorial, ele precisa fazer os exames. E isso o médico fez. Então, ele fez, inicialmente, ele fez a medicação para a dor, porque a paciente estava com queixa de dor abdominal, relatou queixa de dor abdominal, colheu os exames, e aí, com base nos resultados dos exames, ele modificou a medicação, readecou, fez a avaliação e solicitou a internação. E aí, a partir do momento que o município solicita a internação para a Santa Casa, a Santa Casa é de gestão estadual, e aí o município faz a regulação, o médico da regulação da Santa Casa conversa com o médico do ponto de socorro e aí vai fazendo, vai passando informações a respeito do diagnóstico do paciente. E, sim, a Santa Casa fez o aceito do paciente, na CROS, consta esse aceito, isso está tudo documentado, isso é importante dizer, e o paciente foi transferido para a Santa Casa. Então, isso está tudo relatado em frontuário, tem tudo documentação comprovando que o paciente foi admitido na Santa Casa, o município de França, o pronto-socorro, ele fez a transferência do paciente, encaminhou, tem intercorrência e deixou o paciente na Santa Casa de França. Então, isso a gente tem documentado.